Pá, Tiago! Você entrou, eu comecei a semi-toar. Ele me desafinou total, né? Você viu, é? Eu mando uma. É, acho que a coreografia tá boa. Não, não me abandone, não me desespere. Meu sonho é entrevistar você, Daniela Mercury, Rainha da Bahia. Que parada! Vai fazendo a tatá, vai que cola.